A ação da coleta do lixo eletrônico é realizada em Pato Branco a cada quatro meses. Na última campanha, foram recebidas mais de 12 toneladas. Tem tido uma experiência nos mutirões de limpeza que estamos fazendo na Zona Sul, essa semana no bairro Alvorada, e a gente percebe muitos desses materiais dispostos no passeio público para o mutirão de limpeza e a gente sabe que isso, no local inadequado, vai acumular água e vai proliferar mosquito, que é o que a gente não quer. Após a coleta, os resíduos foram levados para os barracões da Cooperativa dos Trabalhadores e Agentes Ambientais de Pato Branco, onde terão a destinação correta. O propósito da ação é dar a destinação correta para aqueles equipamentos eletrônicos inservíveis. Acho que todo mundo tem algum cantinho tomado por algum eletrônico em casa, que acaba ficando, você vai deixando, quem sabe, talvez para tirar alguma peça, mas isso não acontece e você tem que pegar e desocupar esse espaço. E é bom que tenha esse movimento que a gente dê o destino correto, porque às vezes o pessoal joga no lixo comum, em outros lugares, descarta em terrenos baldios que a gente vê, eu acho que essa não é a forma correta de se fazer o descarte. Esse movimento ajuda muito o pessoal em fazer o destino certo, da coisa certa. Nessa edição foram recolhidos televisores, computadores, impressoras, telefone celular, lâmpadas de LED, entre outros materiais. Todos, se descartados de forma errada, trazem sérios problemas ao meio ambiente. O eletroeletrônico tem componentes à base de metais pesados, como rádio, cadmio, níquel, chumbo, mercúrio. Isso em contato com o solo, em contato com a água, isso traz um risco muito grande tanto para o meio ambiente como também para a saúde pública. De acordo com o secretário de meio ambiente, nessa edição chegou uma grande quantidade de artigos da área rural. O secretário lembra ainda que para descartar os materiais eletrônicos, basta levar na cooperativa dos trabalhadores e agentes ambientais de Pato Branco, localizada junto ao aterro sanitário na BR-158. O local atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h15 e aos sábados, das 8h às 12h. Mais informações pelo telefone 46-3220-1505 ou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto à Prefeitura de Pato Branco.